Agora, esta aqui é uma imagem para vocês notarem como esse trabalho é difícil e como ele é sutil. Aqui vocês veem uma fonte detectada no dia 13 de junho de 2013, está certo? Isto é uma galáxia e está aqui um ponto brilhante visto no óptico. No dia 3 de julho, 20 dias depois, esse ponto desapareceu. Esse ponto coincidiu com um pulso de raio de gama. Coincidiu com um pulso de raio de gama, logo depois produziu um pulso de raio de x e finalmente um pulso na luz visível, no óptico. E que rapidamente desapareceu. Então, é uma coisa muito difícil de se fazer essa pesquisa. Por isso, levou 30 anos para que as fontes de pulso de raio de gama fossem identificadas. Portanto, sabemos que são objetos extremamente luminosos. Mas o que seriam? Eles não podem ser a galáxia inteira, não é? Eles têm que ser um objeto muito, muito compacto. Eles podem ter no máximo alguma coisa como um segundo luz, em alguns casos, um décimo de segundo luz. Um décimo de segundo luz, ou menos, do tamanho da Terra, em alguns casos. Não pode ser maior do que o tamanho da Terra. Que emitem uma quantidade de luz comparável à de uma galáxia inteira, em uma fração de segundo. O que seriam as fontes? Qual seria a explicação física para essas fontes? Como eu falei há pouco, existem dois tipos de pulsos. Os pulsos longos e os pulsos curtos. E se imagina que haja duas explicações. Uma para os pulsos longos e outra para os pulsos curtos. Os pulsos longos, acredita-se, que venham de supernovas, de estrelas de grande massa. Uma estrela de grande massa, ela surge. Grande massa, eu estou dizendo aqui, 40, 60, 80 vezes a massa do Sol, numa única estrela. Então, ela evolui e começa a formar o seu núcleo. Núcleo de hélio, núcleo de carbono, oxigênio, niônio, depois de silício, amarelo, magnésio, niônio e finalmente de ferro. Chega num dado momento, esse núcleo colapsa. O núcleo colapsa se transformando em buraco negro. Está certo? Este buraco negro passa a sugar a região em torno dele. Passa a sugar e formar um disco. E esse disco, muito rapidamente, suga toda a matéria em sua volta e produz um jato. Buracos negros têm o hábito de produzir jato. Tanto buracos negros estelares quanto supermassivos. Então, produz um jato muito rápido e extremamente direcionado. Então, vejam, esses pulsos de raios gama, você só detecta se você estiver na linha de tiro dele. Se você estiver observando ele de uma outra direção, você não os detecta. Está certo? Então, em parte, a gente enxerga eles a uma distância tão grande, não porque a luminosidade seja extraordinariamente grande. A luminosidade é muito grande, mas muito colimada, muito direcionada. É como um laser. Com um laser de baixa potência, você consegue enxergar. Se você diluísse essa luz em todas as direções, você não enxergaria o laser. O raio gama é um pouco disso. Ele é colimado, mesmo que esteja a 6 bilhões de anos-luz, e agora já conhecemos objetos que estão a 10 bilhões de anos-luz, que emitem impulsos de raios gama, galáxias que emitem impulsos de raios gama. Nós conseguimos detectá-los aqui na Terra. E a explicação é que esses pulsos de raios gama surgem de estrelas, de grande massa, no momento em que o seu núcleo colapsa, se transformando num buraco negro. Está certo? Esse disco de matéria que colapsa em direção para formar o buraco negro, ele é assimétrico, tem um eixo de simetria, e nesse eixo de simetria é que os raios gama conseguem escapar e ir para muito longe no Universo. Existe algum candidato na Via Láctea a se transformar num objeto assim? Sim. Por exemplo, é Tacarini, ou uma estrela Wolf-Raye chamada WR-124. Estrelas Wolf-Raye, em geral, são estrelas de massa muito elevada. Estrelas com 40 a 60 massas solares. São estrelas de grande massa. Então, essas estrelas, de um modo geral, são as candidatas a se transformarem em supernovas com emissores de pulsos de raios gama. Agora, vocês imaginem se uma estrela tão próxima de nós, como a Eta Carina, que está aqui na Via Láctea, emitir um pulso de raios gama desses, tão energético, e se esse, por acaso, esse pulso energético estivesse na nossa direção, o que aconteceria? O sistema solar seria incinerado, literalmente. Seria incinerado. E Eta Carina é uma das estrelas que está, digamos assim, em condições de explodir proximamente. Quando nós falamos proximamente, estamos falando que talvez em 200 mil anos. Isso é um tempo muito curto para escalas da vida, da evolução de uma estrela. Mas é disso que nós estamos falando, 200 mil anos. Isso produziria uma incineração, poderia produzir uma extinção em massa da vida na Terra. E suspeita-se que tenha havido, já existem registros de extinção de massa da vida na Terra, diversos. E houve um muito grande que ocorreu há 450 milhões de anos atrás e que se suspeita que possa ter sido produzido por uma supernova produzindo um pulso de raios gama, que produziu uma extinção. Isso há 450 milhões de anos atrás. Foi um fenômeno extremamente violento, que nós sabemos por causa dos registros fósseis, que os geólogos descobriram. Então, é possível que haja, na Via Láctea, estima-se que haja um fenômeno desses a cada, entre 100 mil e 1 milhão de anos. Isso é relativamente frequente, se você pensar em uma escala cósmica. O Sistema Solar já tem 5 bilhões de anos. Então, já pode ter havido, nesse período, alguma coisa como 5 mil fenômenos de extinção de massa na Via Láctea. Alguma coisa desse tipo. Bom, isso aqui é uma concepção artística de como isso poderia acontecer em uma estrela aqui. em geral, por uma estrela de grande massa, ainda envolta em uma nebulosidade, da nebulosa que formou essa estrela. Muito bem. Eu mencionei que existem duas categorias de pulsos. Uma longa e outra curta. Essa explicação de que os pulsos de raiogama são produzidos por supernovas oriundas de estrelas de grande massa explica os pulsos longos. E os pulsos curtos? De onde viriam? A ideia mais bem aceita, hoje, pelos astrofísicos, é que esses pulsos curtos surgem quando uma dupla estrela de nêutrons, duas estrelas de nêutrons orbitando uma em torno da outra se fundem, se transformando e se transformando em um buraco negro. Então, duplas de estrelas de nêutrons nós conhecemos várias no Sistema Solar, na Via Láctea, perdão. Nós conhecemos várias na Via Láctea. Quando elas se aproximam muito, uma girando em torno da outra, elas emitem uma quantidade de ondas gravitacionais muito intensa. A luminosidade em ondas gravitacionais é muito grande e, ao perder energia por radiação gravitacional, o sistema perde energia. E, portanto, elas se aproximam e giram, começam a girar mais rápido. Se elas se aproximam e giram mais rápido, elas perdem mais energia por ondas gravitacionais. Então, esse é um fenômeno instável. E, rapidamente, convergem para uma fusão. Está certo? E essa, aliás, é uma das possibilidades de se detectar ondas gravitacionais, pulsadas, vindo de um sistema de duas estrelas de nêutrons, prestes a fundirem. E, no momento de fusão, elas produzem um buraco negro, novamente, com um disco, um grande disco de matéria em volta dele, produzindo, novamente, um jato para cima, um jato para baixo, de raios gama. Esses seriam os pulsos rápidos, os pulsos curtos. Está certo? Então, basicamente, essa é a história. São objetos que foram, durante 30 anos, grandes enigmas, descobertos inicialmente por detectores que tinham propósitos militares, em 1967, mas que, a partir de 1997, 30 anos depois, já pôde-se identificar que essas fontes de pulsos de raios gama vêm de galáxias distantes e que podem ser de duas naturezas, os pulsos longos associados a supernovas de estrelas de grande massa e os pulsos curtos vindos de duas estrelas de nêutrons em sistema binário se aproximando e, finalmente, se fundindo e se transformando em buracos negros. No momento da transformação em buracos negros, alguma coisa do tipo assim, a duração de 1 sobre 35 mil avos de segundo, ocorre essa transformação em buraco negro e a formação de um disco capaz de emitir um pulso de raios gama. É um fenômeno extremamente rápido. Extremamente rápido. E, quando isso ocorre, pessoas que vivem bilhões de anos-luz, se estiverem na linha de tiro desse pulso de raios gama, podem detectar. E é assim que nós detectamos esse tipo de pulso vindo de outras galáxias. Pois não, uma pergunta. Ele disse que o buraco negro emite jatos de uma forma contínua. Sim, isso é verdade para buracos negros que já existem ou em sistemas binários ou no centro, buracos negros supermassivos, no centro de galáxias. Aqui nós não estamos falando de buracos negros pré-existentes. Nós estamos falando no momento de criação do buraco negro. Tanto no caso da supernova quanto no caso do estrelos e neutro. É o momento de criação. Esse momento de criação tem uma duração que é, como eu falei, 1 sobre 35 mil avos de 1 segundo. É extremamente curto. E neste momento ele emite um pulso. Mas é uma vez só. Esse pulso não se repete. Esses pulsos não se repetem. Às vezes, um pulso tem uma estrutura, sim, de alguns segundos. Mas, ele não ocorre um ano depois ou um mês depois ou dois. Ele não ocorre mais. Só ocorre uma vez. Todos esses pulsos. por quê? Porque o buraco negro só se forma uma vez. E esses pulsos estão associados ao momento da criação do buraco negro. E existem esses dois canais de formação de buracos negros que se conhecem e o momento de criação é registrado por esses pulsos de raios de gama, que são observados. mais uma pergunta. A pergunta é se a quantidade de energia produzida em raios de gama está associada à massa da estrela. Em primeiro lugar, acredita-se que somente estrelas com mais de 20 vezes a massa do Sol, massa inicial da estrela, com mais de 20 vezes a massa do Sol, produzam buracos negros. então não é qualquer estrela que produz, não é qualquer supernova que produz. Estrelas com massas entre 8 vezes a massa do Sol e 20 massas solares também explodem como supernovas, mas deixam como resto uma estrela de nêutrons, não um buraco negro. Então, é necessário ter mais de 20 vezes a massa do Sol para produzir um buraco negro. Agora, ao criar, ao formar um buraco negro, se a emissão de raios gama de uma estrela de 20 vezes a massa do Sol é diferente da de uma de 50 vezes a massa do Sol, eu diria que a expectativa que nós temos é que uma estrela de 50 vezes a massa do Sol tem muito mais energia disponível para ser transformada em raios gama do que uma estrela de 20 massas solares. Mas isso é uma especulação. Não há, vamos dizer, nenhum estudo fenomenológico que confirme esse tipo de coisa. E você sabe por quê? Esses fenômenos ocorrem a distância de 5, 6, 10 bilhões de nêutrons de distância. É muito difícil você obter informação desse tipo de objeto. Mais alguma pergunta? Você está vendo estruturas, mas são estruturas que ocorrem com poucos segundos de separação no tempo. Portanto, a região responsável é de poucos segundos luz de dimensão. Então, é uma coisa que ocorre lá dentro da estrela. Está certo? O fato é que existem pulsos de raios de gama que têm essa estrutura e estas fontes a gente imagina que estejam associadas a supernovas e existem outros que não têm essa estrutura, são extremamente curtos e têm apenas um pulso. E a gente imagina que nesses casos estejam associados a fusão de estrelas e nêutrons. Você tinha uma pergunta também? Existe uma terceira categoria de pulsos de raios de gama das quais eu não falei e que se distinguem desses aqui porque, primeiro, a energia deles é muito mais baixa, são chamados de raios de gama moles e eles podem se repetir. Portanto, estão associados a um fenômeno não destrutivo. Está certo? essa é uma categoria diferente, separada. Nós não podemos confundi-la com esses pulsos de alta energia. São pulsos de mais baixa energia, fótons com mais baixa energia. E eles podem pulsar periodicamente e depois desaparecer, depois voltar a pulsar e periodicamente. Para encurtar a resposta, nós imaginamos que esses pulsos estejam associados a magnetar. o magnetar é um pulsar uma estrela de nêutrons com um campo magnético muito intenso. Uma estrela de nêutrons é uma estrela que tem um raio de 10 km e um campo magnético de 10 na potência de 13 Gauss. Certo? 10 na potência de 13 Gauss. O magnetar seria uma estrela de nêutrons com um campo magnético de 10 na potência de 15 Gauss. 100 vezes maior do que um pulsar comum. E essas estrelas poderiam produzir esses pulsos periódicos que, por serem periódicos, estão associados a um fenômeno não destrutivo. um fenômeno e um não destrutivo. O que o o o o o O que é isso?